Eu não posso mais gostar do Mosca. Não tem nada que te impeça de gostar dele. A Marinha, ela gosta dele. Vamos parando por aí. Nada de você fica colocando minha mãe contra mim. A sonsa da Millie só tá se fazendo de bozinha. Nesta sexta, uma da tarde. Chiquititas!